Olá, hoje nós vamos conversar sobre um exame que faz parte da rotina ginecológica anual de toda mulher. E ele é muito importante porque ele avalia a região pélvica por dentro, úteros, ovários. Nós vamos falar sobre o ultrassom transvaginal. Você sabe o que é? Bem, o ultrassom transvaginal é um exame de imagem. Ele é feito a partir de um aparelho de ultrassom e um transdutor via vaginal. Já é bem conhecido o ultrassom via abdominal, que é aquele ultrassom que a gente vai no laboratório fazer e que tem que encher a bexiga, tomar 6 a 8 copos de água e é passado um transdutor na região pélvica, na região abdominal baixa. O transvaginal, ele é diferente. Ele é realizado com um transdutor que entra dentro da cavidade vaginal. Esse transdutor, ele é encapado com um preservativo, colocado um gel e é introduzido na vagina da mulher. E o médico, ele vai avaliar todas as imagens através da tela do ultrassom. E por que o transvaginal, ele é melhor ou não do que o pélvico? O transvaginal, ele é utilizado principalmente porque, como o transdutor fica mais perto do colo uterino, toca o colo uterino, ele tem uma visualização melhor. A imagem é muito mais melhorada, é muito mais nítida e dá para avaliar melhor o útero e os ovários. Então, para pacientes que vão fazer ultrassom e tem uma dor abdominal, tem um cisto ovariano, que precisa de um diagnóstico ou mesmo ser avaliado para indicação de um bom tratamento, ele é um método de escolha. E por que ainda é feito o ultrassom pélvico via abdominal? O ultrassom pélvico via abdominal, ele é utilizado em meninas que ainda não perderam a sua virgindade, então elas não têm como fazer esse exame intravaginal por causa do transdutor. Ele também tem uma imagem boa, mas o transvaginal, ele é mais detalhista. Muitas meninas chegam aqui e têm medo de fazer ultrassom transvaginal. Então, vamos lá. É como se você fosse fazer um exame de papanicolau. O exame de papanicolau, a gente introduz um espéculo dentro da cavidade vaginal. A única diferença entre um e outro é que a gente vai introduzir esse transdutor que vocês estão vendo na imagem. Então, esse transdutor tem esse tamanho um pouco mais avantajado, mas o transdutor, ele não entra inteiro. O transdutor entra um terço, no máximo dois terços na vagina. Não é um exame dolorido, é um exame indolor. Você pode sentir um pouco de incômodo na hora que o médico está mexendo com esse transdutor na área vaginal, mas não é dor. É um incômodo de estar mexendo. Uma dúvida muito comum é se esse ultrassom pode fazer menstruada. Sim, ele pode ser feito no período menstrual, ele não atrapalha na visualização dos órgãos a serem examinados. Em alguns casos, eles devem ser feitos na época da menstruação. Como, por exemplo, uma mulher que vai iniciar um tratamento para engravidar, que ela vai iniciar o seu estímulo hormonal para crescer folículos e ela conseguir ovular para retirar esses óvulos, ou seja, um tratamento de fertilização in vitro. Para ela iniciar o tratamento, ela tem que fazer esse exame antes, menstruada, entre o segundo e o terceiro dia da menstruação, para avaliar se naquele ciclo menstrual ela tem cistos ou não e se dá para iniciar tratamento. Por exemplo, em mulheres grávidas, ele é realizado também. E quando essa mulher tem sangramento, para melhor avaliação desse sangramento, de onde está vindo se é um sangramento de um descolamento de placenta dessa gravidez, se é um sangramento hormonal, de origem hormonal, ele também pode ser utilizado na fase menstrual. A mulher, ela pode estar sangrando nesse período, durante a gestação. Então, é para avaliar se vai ter um abortamento ou um descolamento prematuro de placenta. Então, o ultrassom transvaginal, ele é um exame tranquilo, indolor e que deve ser realizado em mulheres que já têm uma atividade sexual, que já não são mais virgens. Ele é muito bom, é um exame de imagem que diagnostica várias doenças, por exemplo, um cisto ovariano, por exemplo, uma ameaça de abortamento, uma gravidez inicial e é disso uma importância que seja feito anualmente. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.